Sejam todos muito bem vindos em nosso canal Hoje vou estar gravando um video aqui com o Porto Puro Que é o filho do cavalo do Rochão Está vindo aí uma grande novidade para esse cavalo Ele que já tem vários filhos aí, vários outros filhos dele Que para serem registrados E esse cavalo, ele essa semana, o doutor Nathese vai vir Para cadastrar ele na BQM como garanhão Que lá ainda não está cadastrado como garanhão na BQM E vai também fazer a resenha dos portos, os filhos dele Para tirar o papel E esse cavalo é um cavalo muito bonito Ele que é filho do cavalo do Rochão O nome dele é Independente do Rochão É um cavalo aí que só foi amassado de cena Vai começar a botar nos bois agora Vai ajeitar a picha do vaquejado para começar a botar ele nos bois E também Ele agora está recebendo um trato diferenciado Está comendo duas vezes por dia Muita ração e muito capim também Daqui a 15 dias ou até um mês Ele já vai estar outro cavalo E agora já dá para ver uma grande diferença nele Já deu uma melhorada boa do que estava Daqui a pouco eu dar uma passada na escova nele Virar a melhorada que ele está dando Melhorou muito já Daqui a 15 dias ou um mês ele vai estar um rebolo de cavalo E como eu estava falando no vídeo também Esse cavalo ainda não era cadastrado na BQM Como o Garanhão né Ele é puro, ele é filho do Dom Rochão E... Mas não era cadastrado Tem vários filhos dele já aí né É pultro macho, meio sangue que não resista Mas também tem outros, é seto oitavo Como várias pultras E esse cavalo É... Doutor Nates né Ele que faz a resenha dos pultros Dos pultros aqui em quase toda a região né E... É... Daqui para essa semana Ele vai... Estar vindo aqui né Na fazenda É... Cadastrar, tirar o sangue desse cavalo Para cadastrar ele na BQM como o Garanhão Né E também vem fazer a resenha Dos pultros e das pultras né Que... Para tirar o registro aí De seto oitavo, de meio sangue né Como a minha também É meio sangue Vai... Vai fazer a resenha de todos os pultros Aí vai reunir todos eles no canto só né Lá no sítio Para... Tirar o sangue das mães E dos pultros E desse cavalo né Para registrar E esse cavalo também Daqui a uns dias Ele... Ele já foi né Domado de sela Só de sela Mas de corrida Nunca foi Aí o rapaz vai botar a sela nele também Para ver se ele pula né Ainda alguma coisa Faz mais de ano Que foi selado Para começar a botar ele nos bois É um carralo muito bonito ó Comendo aqui a raçãozinha Xerém Misturado com ração Duas vezes por dia Ó o espinhaço do bicho Como já tá ficando aí sim ó Já tá lá Dá um banho nele hoje né Hoje é a tarde Quando eu terminar de fazer as obrigações aqui Dá um banho nele e... Passar a escova Tchau 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 Tchau